Tomer Saboia, vendo tudo que tu tá vendo aí, quem tu acha que chega favorito pro Grenal? Sem Muraldino aqui. Não, não, não. Ó, Adão, na moral, tipo, você pensa que o Grêmio, tipo, tá comemorando o quê? Que vai pra Libertadores. Muito provavelmente o Grêmio estará na próxima edição da Copa Comebol Libertadores. E o Inter não. O Inter tá agora lutando pra sair de perto de um possível rebaixamento, né? Tava focado 100% na Libertadores. Cara, eu acho que pro Grêmio vale... O que o Grêmio faz é surreal, assim. Com o elenco que tem, tá ali brigando entre os primeiros, ali com o Bragantino, o Palmeiras, né? Ali no rabeio do Botafogo, que eu ainda acho que vai dar uma diársela e vai deixar escapar esse título. E pro azar do Botafogo, o Palmeiras foi eliminado, né? O Palmeiras só tem uma coisa pra se abraçar agora, né? É, mas isso... Mas, ó, eu até queria introduzir isso no assunto. Eu acho que a eliminação do Palmeiras ontem, ela é bem ruim pro Grêmio. Também. Porque o Grêmio... Também. Eu via o Grêmio, se o Palmeiras passa, eu via o Grêmio com grande chance de ser o vice-líder ou o terceiro colocado. É verdade. Iria brigar com o... no mínimo, né? Claro, tem a chance de título. Mas eu acho que agora o Palmeiras, além de ser, claro, um candidato ao título que pode buscar o Botafogo, ele pode incomodar o Grêmio. E tem um detalhe. Com a chegada do Fortaleza na final, a gente já sabe que G8 não vai ter, né? O São Paulo também não vai, provavelmente não vai entrar no G4 nem G6. Como é que fica o G? Então, olha só. O São Paulo... O São Paulo hoje tem que lugar. Pois é. Então, aí é que tá. Nós temos um G6, que é o G4 mais os dois da pré-Libertadores, com a possibilidade, se o Fluminense for campeão da Libertadores, virar G7. Isso. Porque o Fortaleza não deve ficar ali. O Fortaleza, se ganhar a Sul-Americana, vai... Eu acho que o Fortaleza só vai focar no Campeonato Brasileiro se não ganhar a Sul-Americana. Né? Isso aí. Você não concorda comigo? Lembrando que o Fortaleza joga antes, a final da Sul-Americana é antes. Então, eu acho que essa derrota de ontem foi bem ruim para o Grêmio na questão de G4. Acho impossível que o Grêmio fique fora do G6. Mas do G4 pode ficar assim. Não muda muito. Você falou de em cima do muro. O programa de vocês trabalha com previsão. Você falou de em cima do muro, Adão. Então, todos os colorados acham que eu torço para o Grêmio. Todos os gremistas acham que eu sou colorado. Ah, isso é normal. E eu vou estar no Grenal agora nas duas torcidas, né? Começo no Esquenta com os guris ali no Olímpico. Aí depois já vou lá para o Bar do Nego Velho, para a galera do Inter. E vou nas duas torcidas. Mas eu estou com a carinha de um empate. Aqui um a um, cansado. É? É, eu acho. Estou com a carinha de um. Acho que o empate é um mau resultado para o Inter. É? Eu acho que o Grêmio vem muito, muito pilhado. E o Inter muito, muito desmotivado. É, o que eu estava dizendo antes ali, cara. Muito cansado também. O que eu estava dizendo antes ali, velho. É o seguinte, ó. Os jogadores do Inter, por mais que o Bach tenha sido violento, eles têm uma chance que só o futebol dá. Exatamente. Que é a possibilidade de tu te recuperar com a torcida jogando em casa quando o teu maior rival. O único jogo que importa. Isso. Então, entendeu? Então, tipo assim, se os jogadores do Inter, eu acredito também que vão estar cansados. Mas, cara, não tem oportunidade melhor para eles darem uma resposta. É, principalmente o Grêmio. O Grêmio, o Grêmio, ele tradicionalmente, a gente sabe, né, Lelê, ou ele bagunça de vez a casa, ou ele vem e arruma, dá o fôlego, é real. Tu sabe, Adão, eu me lembro muito daquele Grêmio, cara, que teve depois que o Grêmio perdeu para o Boca. Sim. 2x0. Diego Souza e Lúcio. Diego Souza e Lúcio. Lá dentro. Aquilo ali foi uma resposta imediata que o futebol permite. Então, eu me lembro do pré-jogo daquele Grêmio, que era a torcida do Inter dando risada. Tinha acabado de ser campeão no mundo. E aí o Grêmio perdeu para o Boca, em casa, bababá, daí foi lá, pum, 2x0 para o Grêmio. Torcida do Inter dando risada, só um pouquinho. Sim. O passado te condena. Tweet Retro. 20 minutos para o meio-dia, 20 minutos para o meio-dia. O Tweet Retro é para rouba doces, boa vista oficial, caseiros de qualidade e olina para se sentir leve e sempre disposto. Aposto que o Lelê já deve ter pego uma olina aí diretamente, porque o Lelê tem a base. Está direto hoje, Lelê. Eu estou atrás da salinha das amostras aqui, olina e a parina. Eu quero. Boa, Lelê. Seguinte, arroba SC Internacional. Eliminar um argentino é bom. Agora, eliminar um gigante argentino é muito melhor. Abre parênteses e pensar que tem gente que passa uma campanha inteira sem ter esse prazer. É. Essa aí é muito boa. Esse dia o estagiário vacilou feio, né? Porque o que a gente prefere? Deixa eu perguntar para o Tomer, que é o nosso mais por fora aqui da história. Bora ver. Tomer, o que tu prefere? Uma taça no armário ou comemorar uma vaga? Não, é uma taça. O que importa é o final, o que importa é o título. Obrigado. Obrigado. Essa é a fórmula. Um secal das que o diga em 2004. Pior time que ganhou o Libertador da história. É, meu. Ah, eu acho que tem que fazer corneta em todos os momentos. Não, concordo. É óbvio que aí, mas a corneta dá esse reporte. E a vida é isso. E depois o risco. A vida é isso. Claro. O risco é esse. Vamos pro time. É que nem os camarada virem agora, tipo assim, ó. Ah, se escapou de guspido, né? Da história do Guerrinha. Ah, claro, meu. Meu camarada, chora. Só tinha essa. Chora na cama, que é lugar quente. Eu tava aflito por você. Agora, viu? O Inter ia passando, eu ia ficando aflito. O cara falou assim, mano, o cara vai ter que colocar... Acabou essa história, tá? Já foi ontem. Ah, adanço. Pergunta pros guris aqui. Tá todo mundo aqui. Em algum momento vocês me viram transtornado com essa história? Não. Tava bem de boa. Eu conheço, rapaz. Não, não. Não é que tu conhece. Mas que nós não vamos mais fazer esse tipo de coisa, não vamos, né? A única letra... A única... Eu tenho um monte de letra que eu recebi e a única... A única que eu vou dizer assim, ó. Beleza. Eu vou seguir teu conselho. É a da minha esposa que disse assim, ó. Por favor, não fala mais essas merdas no ar aí. Isso. Adanço. Qualquer gremista que disser que não tava cagado, tá mentindo. Lele, Lele. Vocês estavam com medo. Lele, no intervalo eu mandei... Vocês estavam com medo. No intervalo eu mandei mensagem pra um camarada meu dizendo assim, ó. Tô enrolando a bandeira.